Olá galera sejam muito bem-vindos aí ao canal coftech sejam muito bem-vindos ao nosso curso de programação com Java ok e aí galera estamos na nossa segunda vídeo-aula e hoje a gente vai ver como que a gente prepara aí o ambiente de desenvolvimento que eu sei que que esse ambiente desenvolvimento a gente vai preparar o nosso computador para a gente poder codificar aí com Java tá ok para isso a gente precisa de duas coisas a gente precisa instalar linguagem de programação Java aí no nosso computador então continuando né a gente precisa de duas coisas a gente precisa instalar linguagem de programação e nosso computador depois a gente precisa instalar uma IDE o que que é essa ideia galera essa ideia é como se fosse aí um bloco de notas um arquivo Word para a gente poder codificar nela ok porém ela é mais específica para linguagem de programação Java tá ok e a linguagem de programação Java em si que é o que a gente precisa aí para a gente poder trabalhar ok então galera tem um material legalzinho já tá prontinho para vocês poder utilizar aí tá ok lembrando galera aqui eu vou ensinar para vocês como que vocês instala e prepara esse ambiente para desenvolvimento Java no sistema operacional Ubuntu ok então estou utilizando Ubuntu versão 20.04 LTS ok porém no Windows é bem mais simples ainda eu vou deixar um link também para vocês poder quem tiver utilizando o sistema operacional do Windows para você poder instalar ok então galera o que que eu vou fazer eu vou deixar o link que eu utilizei ok para poder preparar o meu ambiente de desenvolvimento ok então lá tá bem simples tem um passo a passo completo galera foi o mesmo que eu utilizei para poder instalar tanto a IDE quanto Java aqui no sistema operacional Ubuntu tá ok então vou deixar esse link na descrição do vídeo tá ok esse link ele está em inglês mas não tem problema né só você para quem tiver utilizando o navegador Google aí você clica com o botão direito aí do mouse em cima e traduz para português vocês não vão ter problemas tá ok então aí ensina certinho são quatro no Linux é bem mais é bem tranquilo se instalar são quatro comandos que você vai dar no seu terminal mas a sua senha root ele vai instalar todos os pacotes necessários para a gente poder trabalhar e programação com o Java tá ok esse link tá bem legal tá bem doitivo vou deixar ele na descrição do do vídeo ok então esse link é para você estar lá no Ubuntu ok para quem for instalar no Windows eu vou deixar um outro link também na descrição do vídeo para facilitar para vocês ok não é só você seguir o passo a passo lá que vai dar tudo certo ok para quem ficou com alguma dúvida aí se deu um erro alguma coisa na hora de instalar o seu sistema operacional é comente aí na descrição do vídeo e assim que eu vou visualizar eu vou auxiliar vocês aí nesse erro aí beleza então é isso eu acho que por esse vídeo tá de bom tamanho tá ok tá ok então já prepare o seu ambiente aqui na nossa próxima aula a gente vai começar a codificar colocar a mão na massa e em si com a linguagem Java aí beleza então por hoje é só se cuidem até o nosso próximo vídeo lá